Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui, continuando com a nossa série de San Andreas, bora lá continuar aqui com as missões do Uzi. E é isso aí, as missões estão bem legais, eu tô curtindo e vamos lá. O seu crédito é bom? Eu levou alguns velhos viajantes profundo no deserto a la peyote safari um pouco de noite atrás. Nós nos enfrentamos a lua e nos comuns com o rei do Luz. Parece divertido. Como vai? É o problema. Eu não sei. Eu estou em Los Santos. Eu me acordei em uma bota de japonês há uma hora atrás. Eu não tenho ideia de como eu saí aqui ou de onde os outros estão. Eles provavelmente estão divertidos. Eu não acho que eles eram Brits, uma banda, e os seus direitos. Eles não têm experiência sobre o deserto. Beleza, galera. A gente vai então para o deserto, é isso? Vai encontrar Paul e Master Macker, sei lá. Deixa eu escolher um carro aqui. É você mesmo que eu queria. Um carro esportivo. Bora lá, então. Sendo isso aí, maluco. Depois eu te devolvo. E é isso aí, Super GT. Falar nisso, tem vários carros legais. Olha aquele ali também. Muitos carros bacanas por aqui. Freando aqui, de boa. Parece que é um pouquinho longe. Eu não vou nem olhar no mapa. Eu vou seguindo por aqui mesmo, porque não tem erro. Opa. 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 Nossa. Olhei para trás, ó. Bati de novo. Ok. Minha nossa. A polícia é frenética, cara. Que que é isso? Você comprou a sua carteira? Ele falou. Ah, vá. Então, bora lá, galera. Por aqui mesmo. Ih. Ih. Olha a área bizarra que a gente está indo, velho. Eita, nós. Passando aqui por esses... Esses tratores? Sei lá, o que que é isso? Oi. O carro já está chimbicão, já. Já está fumaciano. E olha o localzinho bizarro que a gente está atravessando. Beleza. Bora lá, continuando, então. Ai, seria uma pena se o carro capotasse aqui, né? Então vamos deixar isso acontecer. Até eu conseguir um carro de novo vai demorar. Então vamos parar de fazer piruetas por aqui. Se bem que já tem um aeroporto aqui. Não é o aeroporto aqui, não. Conheço esse local, hein? Cidadezinha bizarra. Estou ligado, hein? Vamos seguir pela rua que é mais seguro. O carro nem quer quebrar a gradezinha aqui. É melhor parar de bater. Aê. Beleza. É lá em cima da montanha, velho. A gente já foi lá uma vez. Por sinal, foi uma missão bem difícil aquela. É aqui. Olá! E aí, alguém aqui, a verdade está sentindo. Ei, por aqui. Ei, cara, você está bem? Que diabos! Eu estou pegando aqui. Estou estando aqui, velho. Onde estou? Eu não sei, cara. Eu estava com um sonho. Eu estava com um cabelo de pão de pão de pão de pão de pão. Quando esse cara se tornou. Maka, você é um psico. Você fez isso novamente, não? Essa peyote era malha. Você é feliz que eu trouxe alguns tubs. Eu te disse uma milha vezes para não colocar as coisas no meu bebê. Oh, machucado, garoto. Quem é você? Oh, eu sou um amigo da verdadeira. Ele disse que vocês precisam ir para a cidade ou algo. Mas eu sou um rasprei. Você não é um rasprei. Eu não consigo sentir os braços, R.P. Eu peguei o uso deles. Juste se, você cumprida. Nós passamos isso todos os dias. Ow! Mano, o que vocês estavam fazendo ontem? Alguém tem um rasprei? Ah, então, onde eu estou levando vocês? Eu tenho um amigo de Rosie. Ele tem algum negócio de casinos em Venturas. Sabe? Tudo bem. Fale-se, String. Oh, caro. Tudo bem, garoto. Vamos lá. Vamos lá. Bem, parece que eu não posso sentir eles, honesto. Tá. Ah, você precisa encontrar um veículo com assento para dois passageiros. Tá de brincadeira. Por que eu não vim com um veículo assim? Ah, tá. Eles vão ficar aí e eu vou ter que buscar. É isso mesmo? Então, tá, né? Bom, a rua é ali embaixo. Bora lá buscar, então. Eu me mutei sem querer. Não vai ser tão longe. Tem que ser muito azarado, né, galera? Finalmente, galera. Opa, eu trouxe o carro agora sim, hein? Tá aqui. Literalmente, eu vim de táxi, tá? Só bem maluco. Ah, tem que estacionar perto deles. Me poupe. Entra aí, mano. Ae. Snake Farm. Esse eu vou ver onde que é no mapa. Ah, é bem pertinho. Nossa, por que que os caras não vão de a pé, velho? Dá pra ir de boa por aqui. Então, onde está o resto da banda, galera? Maka, onde foram os garotos? Eu não sei. Eu lembro o Snake. Tinha uma saída por ali, mas aqui, galera, é meio arriscado. Vamos ver. Dá pra ir bem de boa aqui, ó. Você tem que ver como um bebê derrubado, cara. Oh, oh, meu Deus. Eu acho que vou chacar. P, o que você precisa é alguma comida na sua. Um sarnio assado frio, que é um animal, né? E o que é um ovo picado? Enfimente. Oh, pula agora agora. Vim, vim, vim. O maluco vai vomitar ali, galera. Sério mesmo? Ui. Nossa senhora Também o outro fica lá falando porcaria, né? Mas a gente já tá chegando Vamo lá Aqui estamos, parece familiar? Parece apenas como sulfato para mim O que você está falando? Pegue um gander, rapazes Isso é ele? O que você está falando? Agora eu nem recebo açúcar dela E o que você está fazendo? Eu tive uma chorada terrível em minhas peças Eu vou te machucar por dar a minha irmã E o que você está fazendo? Eu vou te dar uma arma Para o que você está fazendo para minhas jovens Espera aí galera, vamo pegar uma arma Mostrar para esses caras aí Beleza Vamos pegar os caras aí Entra, maluco Esse cara aqui não pode me atropelar Entra, rapaz Boa na hora certa Aí sim Cara, que neblina, hein? Parece que os caras já tiveram um bom tempo Ei, e o que com a banda? Nós temos que prestar que eles se tornaram para uma civilização Keybaldistas e drummers são 10 de pedaço Qual é o casino? É chamado Caligula's Está na estrada em algum lugar, eu acho Tá Eu vou seguir pela estrada porque eu não estou enxergando nada Se bem que ali dava para ir, mas... Está complicado agora Que susto Ah, Mike, você está de sacanagem comigo Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Ó, o outro desceu ali, WTF Ai ai, esses dois patetas aqui tá complicado, hein galera Ainda mais que esse caminhão loucão aí Deixa a gente passar Aí, complica Acho que aqui dá para atravessar de boa, hein? Não dá Ali dá, ó Tomara que dê, né? Será que é muito longe, hein? Quase atropelei um policial Beleza Vamos lá? Qualquer coisa a gente troca de carro aqui pelo caminho Não tem problema, não É, eu acho que tá meio longe ainda O aeroporto não é tão perto que eu me lembre Vamos lá Cada vez mais perto é isso aí Missãozinha insana Deu trabalho para a gente, hein? Tive que refazê-la duas vezes Para conseguir pegar os caras Na segunda tentativa que vocês não viram Eu passei do lado daquela base militar Veio cinco estrelas de polícia Não deu certo Mas é isso aí, agora sim Las Venturas, chegamos Não táxi, não me bata Ah, de novo, velho Vamos terminar isso Já era Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver a Rosy Oi, Rosy, son É eu, Paolo Oh, Deus Meu desespero está completo Ok, deixe ele in Rosy Como você, meu filho? Meu Deus Eu espero que um dia Eu possa escapar Perpetual tormento E retire em paz e conforto A milhão de quilômetros De qualquer pessoa Eu nunca conheço E em vez Eu entendo É isso? Vamos, é eu Kent Poe Bom, olá, Pa O que uma surpresa Quem são esses caras? São meus filhos Maka e Coe Sir Você tem que ver Doves, boss. I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia guerrilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical, even to mention. So what, bruv? Paolo can help. Give me some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Mecca. Oh, you twa. Unbelievable. Hey, Woolsey. I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We can talk later. É isso aí, galera. Agora sim, né? Conseguimos aí praticamente nos aliar a dois cassinos e as paradas vão ficar loucas. Bom, bora lá trocar uma ideia com o Woolsey, já que o CJ falou que iria falar com ele. Vamos ver o que se passa. Beleza? Então bora lá. É que pertinho a gente aproveita e aprecia essa vista maravilhosa aqui dessa rua. Olha que bonito. Oi. Caramba. Bom, antes de mais nada, a gente faz o seguinte. Boa. Vixe, tem missões lá também. Olha que símbolo bizarro, mas é o seguinte. Vamos salvar o nosso jogo aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui no mapa qual que é a legenda pra aquele símbolo. Máfia. Ah, missões da máfia. Mas, antes de mais nada, vamos falar com o Woolsey. Ele tá aqui nesse símbolo de dinheiro porque ele tem muito dinheiro. Chegamos. Now, eu sei que você é blind, cara, mas você tem que ver isso. Muito inteligente. Então, qual é a prognose? Isso vai ser extremamente difícil ou próximo a impossível? Ou ou seja, é impossível? Ou me diga sobre isso, homie. Ok. A sala de dinheiro está na parte do fundo. Tem um monte de ruas e um túnel dentro do todo o bairro. Com acesso aos piscos de casinos. Com acesso aos piscos de casinos. Come on in and shut the door. Alright, cool. This is the security car reader that's zero sent over. Now all we need to do is get one of those cars. Luckily, there's always one guarantee Wink Lincoln in any security set up. The human whore. Oh, que poético, não? Quero esse carro, quero esse carro, quero esse carro. Boa. Seguinte, galera. Vamos lá, então, roubar esse cartão aí. Coração humano. Bora lá. E, né, vocês viram aí os planos diabólicos do CJ e do Woozie. Muito bom. Caraca, como que eu vou? Eu vou ter que entrar lá dentro, será? Vamos ver. A Kruppi tem o cartão e sabe o código. Siga ela. Hum, carrinho rosa? Another shift over. See you tomorrow. Se chegar muito perto, você irá assustá-la. Mas se ficar muito longe, você irá perdê-la. Ou seja, é o meio termo, né? Sabe como é. Oh. Pera aí. Medômetro. Existe essa palavra? Beleza, vamos lá. Ai. Não pode ficar tão perto. Bom. Agora é esperar, né? Abriu o sinal. Abriu, de boa. Vamos lá andar aqui como um civil aqui. Minha nossa, o que que é isso? Olha lá, galera. Parada insana lá. Por que ela parou ali, velho? Acho que ela é meio doidona, né? Mas tudo bem. E aí, brother. Olha aqui. Você viu? Tentou me rodar. Nossa, olha que bonito esse cassino, velho. Olha o Mike lá. Pera aí que eu tô ficando um pouco longe. Queria mostrar o Mike lá em cima. Cheguei muito perto, cheguei muito perto. Calma. Acho que o ideal é isso daqui, né? Nossa, todo mundo me buzinando aqui, velho. Bora. O que é isso daqui, velho? O que é isso daqui, velho? Mulherzinha barbeira. Ela bateu no carro que tava estacionada. Olha isso. No meio do... Nossa! What the fuck, velho? Pra onde que ela tá indo? Minha nossa senhora. E lá vai eu aqui, né? No sex shop. Oh, louco! Minha nossa, né, galera? Olha isso. Uau, é legal. Tite. Eu acho que você vai fazer isso bem. Vamos ver. Perfeito. Oh, hi, Benny. Sim, mestre. Eu estou só tentando. Você tem o seu? Cool. Eu vou ver você em minha casa em um pouco. Anaconda é o nome da revista, credo. Vá pegar a roupa do manco. Minha nossa. Minha nossa. Bora lá, então, galera. Tinha uma revista lá com o nome de Anaconda, velho. Não quero nem saber o que tinha nessa revista. Eu, hein? Cadê meu carro? Tá, meu carro não tá mais aqui. Vamos pegar esse daqui. Parece ser um carro legal até. Bora lá. Por sinal, é um carro bem legal. Curtir. Olha o CJ, cara. Loucão ali dentro do carro. Eu sou. Eu sou de uma audiência. Motor. Barulhento é esse, né? Vamos, mulher. Que demora. Aê, finalmente. Cara, você não vai entrar na minha frente. Sai fora. É, galera. Enquanto isso, a gente vai aqui de boa. Não tem muito o que comentar por aqui, mas é isso aí. Aê, abriu o sinal. Olha o Elvis aí. Elvis não morreu. Vamos lá. Ah, ela deve morar nessa vizinhança aí, com certeza, né? Vou manter a distância aqui pra não dar encrenca agora no finalzinho da missão. E é isso aí. Vai, sinal. Abre aí. Opa, foi. Descensa aí, senhor polícia. Eu achei que ia passar um trem aqui. Ah, relaxa aí, táxi. Tá fechado o sinal lá, velho. Não adianta passar, não. Olá, meu amor. Oi, cara. O que ele tá falando aí atrás? É, lá atrás. Com certeza. Bom dia, beijo. Vou te ver depois, cara. Boa. Bora. Olha lá. Ela quase derrubou o policial lá. Aê, finalmente. Eita. O que a mulher tá louca, velho? Olha lá. O manco chegará logo. Espere um pouco e tenha certeza que ele não entrará na casa da Kruppi. Vão ficar de zóia aqui, né? Eu já fui visitar Gaten-1. Será que é esse? Não. Será que é aquele maluco ali? Sai da frente! A porta está aberta, mestre. Vem lá, eu estou pronta para você. Você é uma garota maluco. Oh, eu sei. Eu sei. Espere, filha maluco. Você nunca vai me romper. Ei, se você é bom, eu vou te punishar mais. Oh, Betty! Você é minx! O que você te faz feliz, mas eu acho que você não é um real. Eu te amo. Você tem outra namorada. Você terá que levá-la para beber e comer antes que não sei o quê. Uou! O velho manco era o melhor, né, velho? What the fuck? Atrás de Gimp foi entregue no seu armário. Deixa quieto, né? Nem quero aquilo lá, não. Olha! Esse carro aqui é o Infernus, né? Não, é o Sheetai esse daqui. Nossa, coitada da véia. Maluco? Coitadinha, meu. Sheetai. Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e essa missão muito louca. Na verdade, foram duas, né? E se vocês curtiram, apoiem a série com o like favorito. Falem aí quais missões vocês gostariam de ver. E a gente se vê no próximo vídeo de GTA San Andreas, beleza? Então é isso aí. Grande abraço a todos vocês. E até a próxima. Fui!